Só há uma coisa que precisa de perceber sobre como o coronavírus se espalha. O vírus espalha-se quando estas gotículas de uma pessoa doente entram nos olhos, no nariz ou na boca de uma pessoa saudável. Se vir alguém que está visivelmente a tossir, espirrar ou doente, pode escolher manter a sua distância. Dois metros vão deixá-lo em segurança de gotículas grandes. Ou dar-lhes uma máscara. Poderão tossir e espirrar à vontade e proteger todos os que estão por perto. E no geral, é uma boa ideia evitar multidões, porque não se sabe quem poderá estar doente. Pessoas que estão infectadas podem não demonstrar sintomas, mas são contagiosas. Talvez ela não seja doente, pode estar apenas a proteger-se. Contudo, por vezes a saliva de uma pessoa doente pode chegar a outras coisas. Mãos maçanetas, correias de comboio, canetas, rato, pauzinhos, lenços, dispositivos eletrónicos, botões de elevador, copos e ainda na parte de fora da sua máscara. E se tocarem alguma destas coisas acidentalmente e depois tocar na sua cara, ou esfregar os olhos, ou a cara dos seus entescritos, podem todos ficar doentes. Os vírus conseguem durar umas boas horas nos objetos. E a única maneira eficiente de livrar deles é lavá-los bem com sabão, de chívia ou álcool a 90%. E é por isso que é muito importante seguir estas 5 precauções. Não toque na sua cara ou na cara de alguém. Se tiver de, lave bem as suas mãos com sabão primeiro. Lavar com sabão daqui até aqui. O que é lavar bem? Lavar a parte de trás das suas mãos, entre os dedos, debaixo das unhas, durante 20 segundos. O suficiente para cantar os parabéns duas vezes. Deite fora as máscaras a partir do momento que se sente que estão pouco ansiadas. Não as use mais do que um dia. Também não toque no lado exterior da sua máscara se conseguir. Mas se tocar, não se preocupe. Lave as suas mãos com sabão a seguir. Não partilhe comida, utensílios, copos e toalhas. Use uma colher para se servir. Todos têm o direito à sua própria toalha. A mamãe, o papá e o bebê. Se tiver acabado de lavar as mãos, não toque diretamente na maçaneta da porta. Use o cotovelo ou uma toalha de papel para abrir a porta. E finalmente, lave sempre as suas mãos com sabão, antes de comer e depois de estar em público. Fiquem todos em segurança. As principais referências para a informação médica é a Direção-Geral de Saúde ou assista ao vídeo Novel Coronavírus da Organização Mundial de Saúde. As ilustrações deste vídeo foram criadas pela artista Weinman Kahl. Foi traduzido do original em inglês, com autorização da autora. Obrigado por assistir. Obrigado. Tchau.